Música 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 Oi gente, estou aqui de brincar de brinquete Música Música Sobe mesmo assim, mulher Cadê Debinha? Debinha! Socorre! Socorre! Cadê Debinha? Vem, né? Vem! Vem! De novo, de novo Vai Debinha! Cuidado para não bater no menino Cadê Debinha? Socorro! Socorro! Vai lá no outro Eita! Cuidado! Fala para a tia ali Para essa tia de brusa cinza Que tu quer entrar Vai! Vai! Quidado! Espera! 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 É! Vai, Débora! Vai, Débora! Pula mais alto! Uuuuuh! Eita! 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 Dá tchau pra cá Vamos ali, ó, pra tu pintar lá naquele outro Ok, pronto Peraí, peraí Gente, eu vou levar vocês pra pular comigo Peraí, peraí Vamos, né, gente Vamos, né, gente Um, dois, três Se não é legal, gente Bom, gente, agora eu vou dar o celular pra Débora se eu falo e dê Oi, gente Vamos, né, gente Vamos lá Como é legal Tá Vamos lá Gente Gente, a gente vai escorrer uma multidão Tá Tudo bem Vamos nessa Uou, quantas coisinhas Olha que é, gente Tem pinta agora Olha que sobe Agora vamos nessa Agora vamos nessa Vamos, né, gente Vamos, né, gente Mergulha Vai, pula de novo Vai, joga, joga, joga Uou Ataque de bolinhas Uou Mergulha, Débinha Joga nela também Cadê Débinha? Achou um real Vem pra cá Vem pra cá Vem mais pra cá Vai, Débora Mergulha, mergulha A guerra acabou Vai, mergulha Vai, mergulha Vai, mergulha Vai lá Pra onde você vai agora, Débora? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem para cá Pra onde você vai agora, Débora? Não, deixa aí, deixa aí. E aí, 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 incêndie. 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 a gente vai pra casa e a gente vai com vocês e a gente vai ficar gostando é o que? vamos fazer o que, Débora? vamos fazer o que? a caixa de chocolate, gente bora a caixa de chocolate que ela tá dizendo ban dic ingenio ban dicênio ban dicênio ban dicênio ban dicênio ban dicênio ban dicênio in今日は ban licor part dan un metro ban dicênio uma banבה ting tea ban turmeric di Vamos lá Tchau É o que? É o que tu falou agora? Dá primeiro, dá logo? É o que tu falou agora? É o que tu falou agora? É o que tu falou agora? É o que tu falou agora?